Gente, situação nem sempre é tão simples, porque nós estamos agora no isolamento social, onde nossas crianças estão em casa, nossos pais também estamos em casa, que é meio que entediado, já que a gente está sem poder sair de casa, passando por essa situação de falta do que fazer de casa, ou melhor, cansado de fazer algumas coisas, e fazer para esse homem de tédio, e aí eu anotei algumas ideias, porque nós não queremos que a situação fique apenas assim, como está ali, a gente está ali assistindo o que? TV, e claro, falta oportunidade. Então, eu tive uma ideia, e vou falar isso para ela agora também, que é criar uma caixa do tédio, e se você também tiver mais ideias, deixa escrita no vídeo aqui embaixo, e fala com ela. Olá, querida, como você está gravando? O que você está fazendo? Jogando e assistindo. Coisas que eu adoro, só que não. Eu tenho uma boa ideia, para você e para mim. Para colocarmos dentro da anti-caixa. Anti-tédio. Errou! Anti-ca... não. Tédio é anti-caixa. Hã? Tédio é anti-caixa? A caixa é anti-tédio. Eu vou procurar então a caixa, para ser a caixa do anti-tédio, e eu vou entrar no Instagram, e vou pedir ajuda às pessoas. Nós, finalmente, conseguimos a nossa caixinha de anti-tédio. E aqui está. A caixinha anti-tédio. E preciso da ajuda de vocês, com a minha missão. Eu preciso de ideias, o que eu posso fazer em casa, de maneira simples, para fazer brinquedos. Então, eu estou com um papel aqui, para anotar. Aí, a gente tem que conseguir uma caixinha. Eu posso fazer com minha filha, brincar de gato-mia. Desliga as luzes, coloca uma venda. E coloca uma venda e sai procurando as pessoas. Aí, fala gato-mia, gato-mia. Até achar as pessoas. Jogo da velha, brincar de jogo da velha. Tudo isso é para a caixinha do anti-tédio. Pega a vareta. Brincar de origami. Brincar de elástico. Pula a corda. Dentro de casa. Sim, passo ali no cumpridorzinho. E o nosso grande desafio é fazer isso em um apartamento que nós moramos, que é pequeno. Pequeno, gente. Olha aqui o espaço pequeno. Brincar de colorindo com três cores. Brincar colorindo. Com três cores. Brincar. Vai ser legal. Brincar de trava-língua. Pisa pé. Mamãe não vai gostar disso. É uma zeta. Aquele assim. Você bota... Uma pessoa está ali, aí você faz... Como assim, faz aí para eu ver. Tem uma pessoa ali. Eu tenho que tentar pisar no pé dela. Aí eu faço... Pisa pé. Aí a pessoa também tem oportunidade. Se ela for pisar no pé dela, tem oportunidade. Brincar de papo legal. É muito legal. É. Corrida bíblica legal. Eu não conheço. Que é dos pontinhos. Também tem um de um copinho. Coloca um canudo. A gente está fazendo uma caixinha anti-tédio por causa desse isolamento. Então, a gente vai fazer. Vocês vão, talvez, dar algumas dicas para a gente escrever na caixinha anti-tédio. Ah, uma coisa legal também. Ler a bíblia. É interessante. Ler algum livro que você tem meta. Ou... Fazer perguntas e respostas na bíblia. Você aparece coisinha aqui, ó. Perguntas. Ah, batatinha frita. Legal. Você pode pegar balões e encher eles. E você pode jogar todos ali no ar. Chama a sua família e não pode deixar nenhum balão cair. Lavar pratos. Putia... Na casa da tia, eu gosto. É meio que duas pessoas... Uma pessoa senta assim. E uma fica em pé. E uma corre assim. E as pessoas ficam... Corre. Jogo de tabuleiro. Boa. Tô gostando das ideias de vocês, gente. Coloque mais ideias aí. Pergunta o quê? Pergunta o quê? Guarda-roupa. Júlia, você tá sendo só trabalho, Júlia. Tá bom. Vamos lá. Arrumar e o espaço nosso. É pequeno. Olha aqui. Não tá assim... Acampamento na sala. A gente já fez isso uma vez. Foi muito legal aqui. E que de música esse filme é? Ah, brincadeira. Quem sou eu? É legal. Ah, igual aquele vídeo que a gente fez. Também a gente pega um papelzinho. A gente vem dos olhos e tem que desenhar. Fazendo o comando do outro. Se você não viu esse vídeo, então vai lá no YouTube e veja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá cheia. Gente, olha aqui. Tá cheia. Fazer arte com papel. Porque a gente vai precisar de muita ideia. Senão a gente vai ficar só na televisão assistindo. E no celular. E jogando. E jogando. Isso que a gente não quer. A gente quer tornar esse momento também produtivo. E ir mais próximo da família. Da família se unindo. Também tem um comentário aqui embaixo. E deixa brincadeiras ou links que você acha interessante pra fazer nesse período de isolamento social. Gente, tem muito papel. Tem mais de 40. Parecido assim, 40. A gente entulhou tudo isso aqui. Tem muito papel aqui embaixo. E obrigado a vocês que deram essas ideias. E todas essas ideias. Todas essas ideias. Todas essas ideias. Nem todas. A gente tem mais de 30. E o vídeo também que vai ajudar vocês a melhorarem esses dias juntos em casa. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.